Planejar o orçamento com a contribuição da sociedade, o que antes era feito apenas por técnicos, vai contar agora com pessoas comuns, apontando quais as prioridades para os gastos e investimentos do governo federal. Turbantes, cocares, chapéu de couro. A diversidade de raça, gênero, religião e sotaque de todas as regiões do país, reunida no mesmo espaço para discutir as políticas públicas do Brasil. Eles vieram à Brasília para o lançamento do Plano Plurianual Participativo e para a instalação do Conselho de Participação Social do governo federal. O gestor público hoje precisa entender que não tem recurso, então para otimizar o recurso é discutir com a sociedade, aonde colocar, aonde precisar mais. A gente vai se articular para garantir a maior participação dos povos indígenas, porque a gente sabe que é importante a gente estar pensando pautas, pensando na população indígena, não só dos territórios, mas também nos povos indígenas em contexto urbano. O Plano Plurianual é um instrumento de planejamento previsto na Constituição que define as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as políticas públicas, como saúde, educação, cultura e programas sociais. Agora o governo vai ouvir a população para dizer onde quer que o dinheiro dos impostos seja investido. É o chamado planejamento participativo. Todas as instituições, organizações de todos os segmentos da sociedade estão aqui presentes. Por isso que nós temos uma responsabilidade muito grande. Agora oficialmente instalado, o Conselho de Participação Social vai organizar as contribuições da população no planejamento do Plano Plurianual Participativo, que tem validade de quatro anos. O Conselho tem 68 representantes de organizações da sociedade civil. Isso aqui é o começo de uma caminhada para ver se a gente vai conseguir fazer o verdadeiro orçamento participativo nesse país, com a participação de muita gente espalhada por outro interno nacional. Além das coletas de sugestões presenciais que vão ocorrer nos 26 estados mais o Distrito Federal, as propostas poderão ser enviadas pela população por meio de uma plataforma online a ser lançada em maio deste ano. É preciso planejar e plantar a semente para que a gente possa elaborar políticas públicas e depois colher bons frutos.